O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço completou agora em setembro 45 anos, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Além de financiar a construção de moradias, o dinheiro do FGTS é também utilizado para ampliar o sistema de transporte coletivo e para levar água tratada e esgoto para a população. Morar em uma casa própria tem deixado de ser sonho para milhares de famílias brasileiras das classes média e baixa para se tornar realidade, graças à aplicação em programas de habitação popular de recursos que vem do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, criado em 1966. Neste setor habitacional, no Distrito Federal, por exemplo, 8 mil casas e apartamentos de 2 e 3 quartos ganham formas e cores, além de infraestrutura, para em pouco tempo abrigar beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Nestes 45 anos de existência, o FGTS tem financiado muito além da construção de moradias populares, como essas do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Os recursos podem ser empregados em outras diversas situações, como as que envolvem os trabalhadores com carteira assinada, que são demitidos sem justa causa, e na implantação de redes de água, esgoto e energia elétrica. O fundo, que em 2011 totaliza R$ 67 bilhões, é abastecido com depósitos que os empregadores fazem mensalmente em contas da Caixa Econômica Federal, abertas nos nomes dos empregados. O valor corresponde a 8% do salário de cada funcionário. Individualmente, o saque pode ser feito pelo trabalhador em 30 situações diferentes, entre elas, quando se aposenta, quer comprar um imóvel ou é portador de doença grave, como câncer ou AIDS. E o FGTS ainda movimenta a economia nacional, com a geração de emprego e investimentos em moradias, saneamento ambiental e infraestrutura urbana. O fundo, de qualquer forma, tem um peso bastante significativo nesse processo. Só para se ter uma ideia, os orçamentos do Fundo de Garantias Anuais giram em torno de R$ 60 bilhões. Dinheiro esse investido em obras de saneamento, infraestrutura e, principalmente, em obras de construção de casa própria para a população de baixa renda. Para consultar o saldo do FGTS, basta acessar na internet o endereço que aparece na sua tela. O FGTS, basta acessar na internet o endereço que aparece na sua tela.